Nossa que menina malcriada, foi lá pro Elipa com a amiga mais safada Ficou muito louca depois que tomou a bala, disse assim pra mim que quer dar logo uma sentada Então tu senta, 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 senta Agora quica, 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 quica Vai menina malcriada, sobe em cima do paredão Vai menina malcriada, sobe em cima do paredão Vai mexendo, bumbum, bundão Vai mexendo, bumbum, bundão Vai mexendo, bumbum, bundão É o Deus e o Faísca, é a nova sensação DJ WN fez que é pra tocar no paredão Vai mexendo, bumbum, bundão Vai mexendo, bumbum, bundão Vai mexendo, bumbum, bundão Nossa que menina malcriada, foi lá pro Elipa com a amiga mais safada Ficou muito louca depois que tomou a bala, disse assim pra mim que quer dar logo uma sentada Então tu senta, 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 senta Agora quica, 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 quica Então tu senta, 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 senta Agora quica, 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 quica Vai mexendo, bumbum, bundão Vai mexendo, bumbum, bundão É o teus e o país, cá é a nova sensação DJ WN fez que é pra tocar no paredão Vai mexendo, bumbum, bundão Vai mexendo, bumbum, bundão Bundão, bundão, bundão Bumbum, bundão